Me dá a chave! Eu tenho direito de ficar com os meus netos! Gigi! Ele não tá aqui! O Evandro não tá aqui! Tu vai embora com o Gilmar agora, mas a gente fica! Perigoso levar as crianças. Eu já disse que ele não tava lá. Cadê? Cadê o Evandro, caralho? Me fala, porra! Fica comigo. Fico. Eu já te saco mais comigo, cara, moleque. Você matou o Surkiza? E pretendia ficar com seu negócio? Eu perdi ouro branco, pior com o mundo. Mientras a droga não chega a Miami, meus homens vão estar em sua casa com você. A gente precisa de um lugar seguro e fixo pra nossa família. Fala, amor! Tem uns homens aqui. Eu tô pela sua neta, minha senhora. Onde tá seu filho? Eu não tenho mais filha. Agora sim, hein, burro! Agora sim, meu irmão!